Oiê, tudo bom pessoal? Bom, não reparem minha voz porque eu tô com um pouquinho de tosse, então a voz fica meio ruim. Vamos fazer aspargo. O aspargo assado é muito gostoso, é uma delícia, dá pra fazer risoto, dá pra fazer salada e hoje eu vou fazer assado com abobrinha, tomate e alguns pimentões, tudo em tirinha, tá bom? Então, vocês vão adorar. É no forno, você coloca tudo no forno e é facinho. Abobrinha, então fica demais, fica um prato assim, colorido, gostoso, com bastante aroma de alho, pra quem gosta, eu laminei os alhos, tá? Então eu vou colocar abobrinha, colocar meio pimentão, um tomate e o aspargos. Vamos na nossa receitinha do dia pra dar aquela aliviada na nossa segunda-feira, que foi uma semana super carregada de muita comida e o aspargo, ele é super digestivo, super bom e vale muito a pena fazer, pra quem não conhece, é uma delícia. Vamos fazer, então, nesse momento, o nosso aspargo maravilhoso, assado com abobrinha, tomate, alho, tudo que a gente tem em casa. E o aspargo, hoje, você encontra com bastante facilidade aí, tá? Então, vamos lá, então. Bom, o aspargo, a gente sempre tira essa parte fibrosa aqui, mas não joga fora, não. Isso aqui você pode cozinhar, fazer caldo, você pode cozinhar e fazer uma bela de uma sopa, um creme de aspargo, fica muito bom. Cozinha bem, ele fica mole, tá? Mas aqui nós vamos retirar, já estão lavados. Então, é o seguinte, eu vou cortar todo, ó, toda a parte mais durinha. Eu tô tirando, ó, vou mostrar aqui, ó, essa parte, ó, que ela é mais dura e não é tão dura, que esse aspargo tá bem molinho. Eu vou tirar e venho mostrar. Bom, tirei todas as pontas, agora eu vou temperar com sal. Vou colocar pimenta. E já vou, já vou colocar um, uma pimentinha aqui nos pimentinhos, meus legumes. E um salzinho aqui também. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, deixa eu virar aqui. Nós vamos colocar, eu já coloquei azeite, vou colocar mais azeite. E nós vamos colocar o nosso aspargo aqui. Já cortado. Dá até pra tirar na mão, ó. Certo? Aqui nós vamos colocar abobrinha. Vamos colocar pimentão. Eu cortei o tomate assim, ó. Tá? Fica muito bom. Os pimentões. Os tomates. Bom. Olha. Bom, aqui agora nós vamos colocar... O alho. Lâminas de alho por cima, ó. Vou colocar azeite. E aí? Vou colocar um pouquinho de mel, coisa mínima. Vou colocar sal. Mais um pouquinho de pimentão. Mais um pouquinho de pimenta por cima. E vamos colocar queijo ralado por cima. Tá aqui o nosso aspargo. Vamos levar diretamente pro forno. E já já eu venho mostrar. Ah, eu vou colocar também um pedacinho de manteiga. Vou colocar um pedacinho de manteiga aqui por cima. Só alguns pedacinhos. E tá aqui a nossa dica de hoje. Agora eu vou levar pro forno e já já eu venho mostrar pra vocês como é que ficou. Olha, pessoal, nosso aspargo já está pronto, ó, molinho. Nosso tomate assadinho, as abobrinhas. Olha só que delícia, gente. Vale muito a pena fazer. Eu vou colocar num prato, vou cortar, picar pra vocês verem como fica macio e como fica delicioso um prato desse aqui pra você servir como entrada no seu almoço, no seu jantar com os amigos e com a família. Vale muito a pena vocês fazerem essa receita. Bom, se vocês estiverem gostando das minhas dicas, das minhas receitas, curte a minha página e se inscreva aqui no meu canal. Eu vou adorar. Mas façam aspargo com abobrinha gratinado. É bem assadinho, bem com queijo, azeite, o alho. Ele dá um aroma espetacular e vale muito a pena fazer. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu quero mostrar pra vocês como é que eu vou servir. Olha. É o arrozinho, os tomates com queijo, os pimentões e tira. As abobrinhas estão aqui. Olha. Espero que vocês gostem da minha dica de hoje. Esse prato maravilhoso, delicioso. Com essas lâminas de alho. Nossa, gente. Não é apetitoso esse prato? Diz pra mim. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E não se esqueçam, hein. Curte a minha página aí, tá bom? Beijão. Tchau. 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 Tchau.